Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, desde já muito obrigado a todos, a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Galera, antes de mais nada, já estamos aí nas vésperas do ano novo. Eu gostaria de desejar a todos, a vocês, um feliz ano novo. Que esse 2021 possa ser um ano de restauração, galera. Um ano de recuperação aí, que nós possamos ter um pouquinho de felicidade. Se a gente tiver um pouquinho de felicidade a mais do que nós já tivemos em 2020, olha, já estamos no lucro, né? Porque piorar chega, né? Pelo amor de Deus. Foi um ano muito complicado, um ano muito triste 2020, né? E é o desejo pra minha vida e o desejo pra vida de vocês o melhor. Que as coisas em 2021 possam, nem que seja um pouquinho. Se melhorar um pouquinho, tá bom, né? O que é ruim é se piorar. Se piorar, é complicado. Mas eu desejo a todos vocês, né? Que sejam um ano 2021 abençoado, um ano de reconstrução, né? Vamos reconstruir aí um pouquinho de cada coisa, nossas vidas, que a gente possa ter uma qualidade de vida em 2021 um pouco melhor. Se já estiver um pouco melhor, adianta falar que vai ser um ano maravilhoso, porque infelizmente não é assim, né, galera? A gente passa por coisas aí que a gente nem imagina que vai passar, né? Então, se a gente tiver já um pouco de felicidade em 2021, ó, já tamo no lucro, galera, né? Que se for um ano melhor que 2020, nós já tamo no lucro, porque que ano, né, galera? Que ano. E eu desejo a cada um aí, no meu coração, que possa ser um ano abençoado 2021, né? Um ano de restauração, de reconstrução, né? Pra cada um aí, que a gente possa fechar 2021 bem melhor que 2020, né? Que foi um ano muito complicado. É isso aí, meus queridos. Você que é novo, faça um tour no canal, aproveita essas férias aí. Tem bastante vídeos, ó, bem legais aí. O último foi da Fórmula 1, que se você não assistiu, vale muito a pena, galera. Ah, mas eu não gosto muito de Fórmula 1. Mas assiste que você vai gostar, viu? É a miniatura 1x18 da Fórmula 1 do Hamilton, né? E, meu, tá bem legal. É uma miniatura muito detalhada. Eu confesso que... É, eu assisti umas duas, três vezes o vídeo aí. Eu gostei pra caramba. Eu mesmo me aturei três vezes. Eu assisti o vídeo três vezes. Eu gostei pra caramba do vídeo. É, mas eu também sou suspeito, né? Porque eu gosto de Fórmula 1. Mas mesmo que você não curte, meu, assiste. O vídeo tá muito bacana, viu? Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por tudo. Obrigado aos inscritos. Obrigado pelas... Enfim, por este ano, né? Por vocês que estão assistindo, acompanhando o canal. Agradeço por todos os comentários. Pela... Como que eu posso colocar? Entretenimento, por estar ajudando aí nas mensagens, né? Por estar acrescentando... Essa palavra que eu queria que fugiu. É o vídeo, né? Tá acrescentando aí as mensagens. O seu conhecimento tá acrescentando aí. E ajudando a gente a adquirir mais conhecimentos, né? E aprender mais sobre as miniaturas. Muito obrigado a vocês aí. Que têm dado esse apoio. Galera, vamos pro vídeo. O vídeo tá bem bacana. Espero que vocês curtam. E... Agora, eu acho que a próxima gravação nós já vamos estar em 2021, galera. Espero que seja um ano excelente aí. Um ano melhor, né? Ou um pouco melhor. Já vai ajudar bastante pra todo mundo, né? Não vamos nos animar não, galera. Vamos lutar. Vamos cada um dar o melhor de si. Pra que 2021 seja um ano melhor, né? Porque... Depende de cada um de nós. Pra... Tá aí melhorando, né? Porque o mundo continua o mesmo, galera, né? A terra tá lá, a mesma coisa. A água tá diminuindo um pouco, né? Mas a água sempre foi água. Então, quem muda aí, quem faz as coisas complicadas, somos nós, né? Então, que a gente possa ter um pouquinho de consciência e tentar melhorar aí. Boas festas pra cada um, né? Se cuidem, né? Não abusem muito. Porque, meu, começa o ano bem, né? O ano passado, eu até fiz uma filmagem e hoje tinha um monte de acidente de carro complicado, né? Então, galera, maneira aí, se você for beber, não dirija. Conserva a sua vida. Ame a sua própria vida, né? Pense nisso aí. Antes de começar a tomar umas biritinhas e aí já viu, né? Aí o negócio desanda. Então, aí, que Deus possa guardar a sua família, guardar a cada um e que vocês possam ter uma passagem de ano gostosa, um paz, saudável, né? Pra começar o ano bem. Tá bom, galera? Fica com Deus. Abraço. E fiquem com o vídeo. Fui! E fiquem com o vídeo. E fiquem com o vídeo. E fiquem com o vídeo. Se inscreva. Meus queridos, hoje nós estamos com a Fiat Fiorino, essa miniatura é da escala 1x43, tá? E essa Fiorino é baseada na de 2001, muito bonitinha, né galera? A grade aqui mudou um pouquinho, deu uma modernizada em 2001. E vamos estar mostrando ela em detalhes para vocês. Olha que bacana, a plaquinha dela está escrito, Fiat Fiorino, olha os detalhes que legal, né galera? A fechadura, a lanterninha, aqui a lanterninha poderia ser clarinha aqui, né? Pelo menos a luz de ré. Mas tá bom, né? Essa aqui especificamente ela é, se eu não me engano, ela é dos carros inesquecíveis do Brasil, tá galera? Eu acho que ela não é daquela coleção do veículo de serviço, tá? Eu não tenho certeza porque na caixinha dela não veio aquele quadrinho das especificações. Quando eu comprei ela, comprei ela no mundo das miniaturas. E ela veio sem, talvez seja de alguma coleção de alguém que revendeu lá, né? Vendeu, sei lá. E ele revendeu e não veio. Então não tem aquelas informações. Mas eu acho que ela não é não, de carros de serviço. Porque aí aquelas de carros de serviço vem CDX, né? Tem da Fiorino CDX, tem de outras... Ela vem pintada, essa aqui ela é bem nua e crua, né? Como se fosse de empresa mesmo, né? Olha o teto dela, que bacana, galera. Bem fiel, né? A cópia. O retrovisor dela lembra... É, daquela picapinha da Fiat, como é que chama? Hum, agora eu não vou lembrar o nome, hein? É antiga, aquela picapinha da Fiat. Eu gostava bastante. Caramba, não vou lembrar o nome, não. Mas ela vem com essa frente, né? Vem com... Nossa, eu não lembro, mas ela é legalzinha. Quem lembra daquela picape? Até a traseira da picape era assim, né? Quem lembrar aí, comenta aí. Coloca o nome da picape. Galera, eu não lembro, hein? Olha, foi na década de noventa, né? Essa picape aí. Eu não lembro, não. Não vou lembrar o nome. Eu vou tentar ficar... Buscando, né? Olha que eu não vou lembrar. Olha as entradas do engenharia do motor. Aqui, ó. O lindo esguicho. Olha lá por dentro, que bacana. Não vai dar pra pegar muito bem por dentro, não. As rodinhas. Legal, né, galera? Olha aí. Olha aí. Parece furadinha, né? Não chega... Dá pra ver do outro lado, mas olha. Fizeram bem feitinha a roda dela, né? Onde fica o tanque, o frizz, olha. Maçaneta. Deu uma caprichada aqui na Fiorina, hein? Ficou legal pro caramba. Gostei. Olha lá, ó. Essa demarcação da gradinha. Bem bacana. Tirar o zoom. Olha lá. Fiat Fiorino. Escala 1x43. Ó. Aqui, ó. Fizeram... Escapamento. Que legal. Olha lá. Olha lá. Bem bacana, né, pessoal? É isso aí. Eu acho que não tem mais nenhum detalhinho. É o clássico dos Fiat's, né? Da linha Uno, que é só um limpador. Bonitinha, né, galera? Eu acho que é isso aí. Já mostrei tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa Fiorina, né? Pra muita gente aí que já trabalhou em empresas, né? Com uma Fiorina dessa daqui. Quem já trabalhou, deixa aí nos comentários. É um carrinho bem legal aí, né? Específico aí pras empresas. Um carrinho legalzinho pra trabalho, né? É isso aí, meus queridos. Ficou com Deus. Abração e nos vemos em 2021. Tchau, tchau! Fui!